Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos Muito obrigado aí pra todo mundo que tá aí com a gente aí Na cervejaria Maltimobre, beleza pessoal? Meu nome é Thiago de Souza, sou músico aqui da cidade de Aralcária mesmo Vim trazer pra vocês aí um pouquinho de pop-rock Um pouquinho de música nacional aí pra todos vocês Fiquem todos à vontade aí, muito obrigado aí Vamos todo mundo se refrescar aí com um bom choque aí E com música boa, beleza pessoal? Vamos começar aí, quero compartilhar com todos vocês aí Um dos grandes sucessos de Charlie Brown Jr. Vamos lá pessoal E sim, exatamente o que fazer Vou começar a tentar com vocês Pois eu me lembro de tudo, meu irmão Eu estava lá também Olha quando está em paz, não tem terra com ninguém Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção Eles já estão no seu braço, em seu mar e a doente Eu vou começar da percepção Eles dizem que possui uma calma boa, sem ter a razão É pra quem tem pensamento forte, é impossível, só besteira E dizem que possui um bom choque aí Dizem que possui um bom choque aí Só os seus bons choque aí Só os seus bons choque aí E dizem que possui um bom choque aí E aí Todos em deutlich idade pensejou essa Os três anos de urso, os dias de luta Novos séculos, nossos sonhos, novos séculos, nossos sonhos Vim ali, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade, você deixou saudade Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez Você deixou saudade Vim ali, eu quero morrer Boa! 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 O que importa é essa alegria? Vamos viver, lutar! O que importa qual seja o dia? Vamos viver, lutar! O que importa é essa alegria? O que importa é essa alegria? Boa! 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 Eu não ando sozinho, eu vou lutando qualquer barra, eu passo o meu caminho. O rádio toca uma canção, o que me faz lembrar você? Eu, eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fico vindo lá. Estou a dois passos do paraíso, mas eu vou voltar. Estou a dois passos do paraíso, não sei o que vou dizer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É isso aí, a Rádio Atividade leva até vocês. Nós o programa da Séria Série, eu tive uma atenção aqui do seu nome. Mas vem aqui, meu celular, valeu um bicho. Mas vem aqui, meu celular, valeu um bicho. Mas vem aqui, meu celular, valeu um bicho. E o meu celular, valeu um bicho. Quando você quer que você se encontre, volte para o ser de sua amada. Cada um que correu no vizinho, aquela canção de positividade, amor e paz. Comece em maio e diz mais ou menos assim. Um abraço. 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 Em qualquer barra, eu sei que é o meu caminho O vento toca uma canção O que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos O paraíso do amor vou te buscar Estou a dois passos O paraíso nunca mais vou te deixar Estou a dois passos O paraíso do amor Não sei o que vou fazer O paraíso do amor O paraíso do amor O paraíso do amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder E vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tenho toda uma vida Eu tenho toda uma vida Mas eu sempre sigo O amor é de vida Eu tenho toda uma vida Eu tenho toda uma vida E sabe o que é ser assim E sabe o que é ser assim Só que dessa história Sejamos mal A paz se encerra E a gente vai adotar E com essa dor 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 Você me confundiu E sabe o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só faz o que é Eu sou teu homem Você é minha fé E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos A paz se quer E a gente vai adotar E com essa dor 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 Toda a voz De amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Você é assim, é só pra mim, eu quero que eu te vejo Eu penso em você, eu já me descer, é pra que eu me peito Eu gosto de você, me gosto de ver a cabeça Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente cantar, a gente dançar, a gente não se dançar A gente cantar, a gente cantar, a nossa vida é a infância Teus olhos, meu varão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sei o irmão, tá me sendo só Você é assim, é só pra mim, eu quero que eu te chegue de beijos Eu penso em você, eu já me descer, é pra que eu me peito Eu gosto de você, me gosto de ficar com você Seus olhos, é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, é só pra mim, você é assim Você é assim, é só pra mim, você é assim Eu acho que você é assim, é só pra mim, você é assim Eu acho que você é assim, é só pra mim, você é assim Eu acho que você é assim, é só pra mim, você é assim Eu sei eu te ficar agora, só me falta assim Eu tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sei namorar, eu sei gostar de mim, amor, coração, presta sonhar Não tenho juiz, se você quer a vida, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Por te querendo, como se quer O que querendo, como se querendo, como se querendo, como se querendo O que querendo, como se 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 quer A realidade que vem depois Não tem aquela Que o poder gerir Eu quero sempre mais 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 Por isso hoje Estou tão triste Porque eu quero estar Tão longe de poder Porque eu quero estar Tão longe Longe de mim 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 Eu preciso mudar Todo dia Festa par Da ultimida dos meus desejos Pois seus brindos Os meus sonhos Eu procuro adorar E perseguir meus sonhos Mas na realidade Eu venho depois Não tem aquela Que o poder gerir Eu quero sempre mais 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 Porque ele está tão longe de poder Porque eu quero estar tão longe, longe de mim 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 Eu não sinto penta, não me sinto direita Sou eu, assim, sem você Eu não sinto estrada, que eu sinto e abata Sou eu, assim, sem você O tempo tem que ser assim Se o desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Em um alto plano, antes de não poder falar comigo Eu não sinto longe de você E a solidão é meu pior castigo Por quantas horas quero poder te ver Se o relógio tá de mal comigo Eu não sinto longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Se o relógio tá de mal comigo Você me faz correr demais Os riscos dessa raiva Você me faz correr demais O horizonte dessa raiva E nem por terra O silêncio do deserto E certa raiva Nós estamos sós e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Nós não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ver Não queremos ver o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos E é só E é sobretudo a ver Dessa infinita raiva Infinita raiva Dessa que uma dona não tá toda sem noção Dessa que uma dona não tá toda sem noção Dessa que uma dona será escrava uma visão Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas ruas Mas pés no chão Dessa que uma dona não adianta mesmo ser livre Sem tanta gente livre Sem ter como viver Estamos sós e nenhum de nós Sabe onde quer chegar Sem motivos Nem objetivos Tem motivos Temos pra estar Atrás de falar Águas escondidas Mas entre as do horizonte Dessa raiva E o lei Silenciosa E ae 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 Eu vou de fora Só te creio Eu tenho os olhos E os olhos Eu posso estar Tendo a mente E agora Eu posso estar Correndo Do lado errado Mas a dor E não percebo A natureza E hoje Eu tenho certeza Eu vejo as placas Dizendo Não porra Não porra Não porra Eu vejo as placas Com o mundo Todos hoje E nós parecem Fatas De todas Com o mundo E os E eu 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 E a vida é tão confusa Com a América Central Por isso Não há coisa De ser Irracional Espejo Tarota Passamos O pacto Você desliga O tempo Eu posso ser Um raio Amostrado Eu posso ser Um beatnik Ou um bipolar Mas eu não sou Um ator Eu não sou Um ator Um bipolar Por isso Carota Passamos o pacto De não usar A raio E a coisa É um pacto Cento e dez Cento e vinte Cento e sesenta Só pra ver Até quando O motor Aguenta Na volta Em vez de um beijo Um chifé de negra É só O sorriso Que eu deixei Numa das curvas Da raio Infinita Silenciosa A raio Era They could lige Ah Ei 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 Amém. 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 Amém.